Vamos lá, porque houve um vídeo da influencer Giovanna Wilbank, que foi criticada na internet, mas especificamente por uma influenciadora a respeito... Lívia Zaruti. A Lívia Zaruti. Isso, criticou a Giovanna Wilbank. Que vídeo foi esse, Vasti, que gerou essa polêmica toda? A Giovanna e a família, o Bruno e os filhos, foram assistir A Pequena Sereia. Certo. A Pequena Sereia. Tô doido pra ver, inclusive. Super aguardada. Super aguardada, exatamente. E ao final do filme, ela e a Tite, uma das filhas, se emocionam e choram. E o Bruno Gagliasso filma a reação das duas assistindo no final do filme, né? E por que que ela se emociona? Pela representatividade. De que? Porque é a primeira vez, é o que, é vestibular? Não, porque o pessoal lá de casa não sabe. É só pra contextualizar. É, é a primeira vez que a gente tem a personagem principal, Pequena Sereia, interpretada por uma mulher preta. Isso. Uma menina, né? Sim. Muito importante. Exatamente. Então trouxe essa identificação e as duas se emocionaram muito no final da história. Por isso, porque o filme deve ser muito bonito. E por que também se sentiram representadas. Eu acho que esse é um choro engasgado de muitas outras mães e de muitas outras mulheres, de muitas outras meninas. E achei muito... Que não viam na Disney, que não viam nas princesas, que não viam nas heroínas. Essa representatividade que hoje a gente começa a ver. É, maravilhosa essa releitura que a Disney trouxe com a Pequena Sereia. Também tô ansioso pra ver. Então esse foi o vídeo que é do momento do vídeo que a Giovana se emociona no final do vídeo. Tem áudio também? Vamos ver o vídeo completo? Eu quero enaltecer outra coisa. Os dubladores, escutamos aí a música em português. Vamos lutar por esse ofício, né gente? Vambora. É, acho que a inteligência artificial toma conta de tudo. Mas enfim, foquemos no vídeo aqui. Realmente uma cena bonita. Com certeza deve ser um final emocionante pra todo mundo, tá sim. Mas parece que a influenciadora não achou que foi exatamente uma simples demonstração da emoção do momento. É, na verdade ela demonstrou um incômodo não apenas com este momento, mas com a trajetória, com a história. Ela aproveitou... Ah, é o histórico familiar. É, como se fosse uma gota d'água. Ela aproveitou esse momento que a Giovana tá chorando, que o Bruno tá mostrando, tá filmando e tal. Achou que isso é uma estratégia pra like, pra engajamento, pra patrocínio, pra dinheiro. E acabou dizendo que isso é algo que foi feito a vida inteira. E que a adoção das crianças seria um investimento. Um investimento, exatamente. Pesado, hein? Mas vamos ver o vídeo da influência. Pescoiteira chorando, parece que passou um trem no filme da Pequena Sereia e você acha que não tá rolando publi? Você acha que a Disney não tá patrocinando? Cadê a câmera? Cadê grava? Isso é ridículo. Gente, essas crianças pretas, quando crescerem, vão poder cobrar uma grana preta. Porque o que seria desses dois brancos e olhos azuis padrão no Brasil de hoje? Porque hoje, gente, se você não fala que é preto, se você não tem criança preta em casa, se você não mostra bunda, se você não faz qualquer discurso minoria, não sendo minoria, porque ninguém quer perder o lugar de privilégio. Aqui os pobres, aqui na rua tá cheio de criança preta, ninguém olha. Mas vão lá, pegam na África, duas crianças pretas e faz publicidade. O que seria da vida desses dois sem essas duas crianças pretas? Que assunto é essa aí? Ai, eu não sei nem para onde eu começo. Vou começar pelo fato de que essas crianças que ela tá se referindo podem estar assistindo isso e tá se sentindo um objeto nesse momento. E que a adoção é um gesto de amor e que não importa se é no Brasil ou na África, somos todos seres humanos. O resto é divisão geográfica. Então esse negócio de, ah, ninguém tá olhando pro lado, ah, não vamos ajudar na África, não, a gente tem que ajudar no Brasil, tem que ajudar no Brasil sim, mas isso não impede a gente de ajudar na África também, não impede a gente de ajudar em qualquer outro lugar que um ser humano precise de ajuda. A premissa é essa, somos seres humanos. Agora, duvidar, criticar, dizer que tudo na família é um jogo de marketing. É um jogo de mercado, né? Aí, aí eu não quero incorrer no mesmo erro, mas se de um lado tem biscoito, no outro então também é a mesma coisa, entendeu? Porque se eu vou desacreditar do choro da Giovanna Eubank, eu vou desacreditar do discurso também que tá chamando de biscoito. O choro sem nenhum embasamento, sem nada. Só porque não gosto, não gostei. E assim, enquanto mãe, não na mesma situação, mas conhecendo as peculiaridades, as diferenças e as individualidades de cada criança, a gente, mãe, se sente assim, desse jeito, com os nervos da flor da pele, a gente chora e a gente se emociona quando a gente vê que algo fez bem pro nosso filho, quando ele se sentiu bem, feliz, representado, quando ele viu que a diferença dele é legal no mundo e ele faz parte, sabe? Então eu, ó, pra mim, eu sou Giovanna Eubank. Aí, ó, de novo, né? Porque da época que ela briga defendendo, feito uma leoa, fui do time dela também. E agora, mais uma vez, se ela vestir a camisa, eu vou vestir a camisa desse lado. É, e a emoção nesse caso aí, gente, não tá concentrada só na Giovanna. Tá na filha, tá na mocinha que tá lá no lugar atrás. Eu acho que se fosse um pouco mais de forçação de barra, seria uma emoção exclusivamente dela, mas tá todo mundo emocionado com o final e a representatividade do filme. E a gente vai ver muito disso, a gente vai ver muitas pessoas emocionadas com o filme, a gente já viu a onda do bem que fez esse filme, as histórias que a própria Hayley tem vivido e contado. Aham, você sabe que no fim de semana, eu fui dar uma voltinha com a família no shopping e a Olivia, minha filha, viu uma menininha, eu não tô acostumada agora com a mudança de pele preta, né, que antigamente falava negra, de pele preta, linda menininha, de trancinha. E aí ela veio correndo, que ela estava brincando no parquinho e falou assim, mamãe, eu vi uma menina igualzinha, pequena sereia. É verdade. Então isso tem um impacto para todos. Repertório, identificação, para todo mundo. Gente, enquanto isso aqui for problema, a humanidade tem sérios problemas, porque é só uma cor que nos difere, somos todos. Não, realmente, existe essa diferença gigantesca, a gente não pode anular todo o preconceito, tudo que passa até hoje, mas a gente tem que ter um pouquinho menos de ódio. É, acho que o problema é mais... É, sabe, assim, tem muito amor ali. Mais empatia no episódio, mais respeito pelo próximo. Por favor, gente, nossa, que que é isso? Agora o problema social, aí sim, eu acho que a gente precisa realmente reavaliar muita coisa.